Olá meu querido aluno seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso treinamento e web na prática nesse vídeo agora eu vou ensinar como você criar a sua segunda lista primeira lista você já criou no momento que você contratou a ferramenta e agora eu vou mostrar como criar a sua segunda lista eu criei a minha primeira lista para o meu blog marketing digital efetivo e agora eu vou criar uma lista para o blog faculdade do dinheiro então você vai vir aqui nessa opção aqui manage list você vai clicar nela e você vai vir aqui em create a listing você vai dar um clique e agora aqui nessa opção aqui tem o nome da sua empresa que foi quando você criou a sua conta você pode alterar aqui aqui também tem o endereço do do seu blog e aqui tem o seu endereço e você pode mudar adicionar um outro endereço aqui eu vou colocar pronto brasil e next agora aqui você vai dar um nome para a sua lista eu vou colocar a faculdade do dinheiro 3.0 ou então blog blog faculdade do dinheiro e aqui uma descrição por exemplo que qual o tipo de conteúdo que você vai enviar para sua lista inclusive ele dá até um exemplo aqui que eu vou traduzir para você ver receitas saudáveis com baixo teor de gordura para cada orçamento enviado semanalmente ok pronto dicas e estratégias de marketing digital para aumentar as vendas pela internet e agora next português e aqui ele pergunta é a confirmação deixe-me ver e aqui ele não dá a opção é eu desativar mas eu vou criar aqui e depois eu vou vir lá na opção e vou desativar então confirme sua inscrição clique no botão abaixo para confirmar que você gostaria de receber e-mails muito obrigado bom eu não vou editar essa mensagem porque eu vou desativar a opção de do bop team então vou vir aqui em aprove e cria a lista agora nós estamos aqui dentro da lista lembrando que agora dentro desse dessa conta de auto responde nós temos duas listas eu tô dentro dessa lista que eu acabei de criar se eu quiser acessar a outra lista que nós criamos no na contratação dessa conta eu venho aqui nessa setinha aqui para baixo clico e ela me dá opção todas as listas agora que você criar ficarão aqui você poderá acessar cada uma delas clicando nessa setinha linha e você escolhe a lista que você quer trabalhar e os resultados que você quer ver de cada uma dessas listas ok bom então nesse vídeo era isso é eu vou aproveitar rapidinho eu vou vir aqui e me ver aqui list set em estando dentro dessa lista que acabamos de criar agora eu vou vir aqui em confirmation mensagem e vou desativar essa opção de do bop team eu clicar aqui e aqui veja que está ativado eu vou desativar e é pronto agora não tem mais o do bop team é single bom então é isso na se você quiser criar uma nova lista você segue o mesmo padrão você vai vir aqui em manage list e vai create a list e aqui você pode ver que as listas que você já criou tá aqui é marketing digital efetiva que eu criei primeiro e agora essa outra estão ativas para desativar uma lista basta vir aqui clicar nesse botão desativar bom então é isso qualquer dúvida deixa por baixo do vídeo nos comentários e nos vemos na próxima aula tchau tchau tchau